A fila para as cirurgias de catarata, hérnia, retirada de útero e vesícula está quase zerada em Cruz das Almas graças à Feira Cidadã. A testa sexta-feira, o evento promovido pelas voluntárias sociais da Bahia em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado, oferece também rastreamento do câncer de mama, atendimento sodontológico, oftalmológico, ultrassonografia e eletrocardiograma. Não só para a questão das cirurgias relativas, mas nós teremos a oportunidade de zerar a fila de regulação de muitos procedimentos. Com a experiência da CESAB e das voluntárias, a gente dá essa capilaridade aos serviços de saúde em todo o estado da Bahia através das feiras cidadãs e tem sido um sucesso absoluto. Aos 64 anos, Antônio Carlos tem dificuldades para enxergar. Fez os exames e descobriu o motivo. Deu catarata, vou ter que fazer a cirurgia sábado. A Nísio aproveitou para fazer um eletrocardiograma. Eu ia pagar, ia procurar uma de particular para pagar. Então aqui eu fiz e não gastei nada. Em Cruz das Almas, a feira itinerante chegou à 14ª edição. A ação já atendeu 110 mil baianos. No município, a expectativa é de mais 8 mil atendimentos. Precisa trazer cartão SUS, RG e comprovante de residência. Especificadamente para a ultrassonografia, precisa requisição médica.